Olá, alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender a como criar um formulário de contato no Diumla. Esse exemplo que eu mostrei é um item de menu que está associado ao nosso menu principal e aqui embaixo tem dois módulos de HTML que é apenas um complemento que eu adicionei para que o visual fique melhor e para o site Instituto de Educação Mundial Guarapa é interessante mostrar essa informação para os alunos que estão em busca de suporte para que eles entendam como interagir melhor com esse suporte que é comentando na aula específica que ele vê, que ele tenha dúvida pois assim toda a comunidade pode interagir com ele, ajudar e a gente também. Caso o aluno queira mandar alguma mensagem privada ou alguma outra instituição, outro projeto ou qualquer empresa, temos um formulário de e-mail. Então por isso que temos essa informação. Primeiro vamos aprender a como adicionar esse formulário aqui. Eu escolhi a opção de design dele em abas. A primeira informação ele mostra o meu e-mail. Por que? Porque eu coloquei para exibir esse e-mail. Se eu quisesse mostrar endereço, telefone, as informações da empresa, da instituição, eu poderia colocar aqui. Aqui do lado, como eu coloquei o design em abas, o formulário de contato é separado. Quando se clica aqui, ele aparece aí num design bem legal, um formulário aí patrão da web. Sabemos que praticamente quase todos os sites usam esse formulário, isso aqui é um formulário padrão, pedindo apenas informações essenciais para que o visitante chegue, preencha rápido e entre em contato de forma bem fácil, sem pedir tantas informações obrigatórias. Essas informações com asterisco, com massa mensagem, são obrigatórias. Então você tem que colocar o e-mail, a senha. Se você passar o mouse, olha só, ele fala, por favor, preencha esse campo. Então ele quer auxiliar o usuário, ele avisa cada campo, né? Assunto mensagem. Aqui embaixo, ele te dá a opção de enviar uma cópia. Isso é interessante entender. Por quê? Porque o usuário coloca o e-mail no site e quer ter uma cópia no seu e-mail. Ele marca essa opção. Beleza. E esse botão bem bonito, enviar e-mail. Como que a gente cria esse formulário de contato? Primeiro, se você está chegando nessa aula e não assistiu a aula anterior, é essencial que você assista a aula anterior como configurar a função e-mail. Pois com essa função e-mail, você vai conectar o seu diúmula como um todo ao seu servidor de e-mail. Para que a função e-mail funcione e para que o formulário de cadastro de novos usuários no site, se for ter, no caso, ele funcione também. Então, na aula anterior, mostramos isso. Inclusive, também como fazer o formulário de cadastro de usuário. Aqui na minha aba, eu tenho a página do painel administrativo, que a gente sabe que acessa através do administreito. Então, como essa aula é mais na frente, algumas partes eu não preciso mostrar como entrar no painel administrativo para resumir a aula, né? Para não ficar entrando e repetindo a mesma coisa. Já sabemos, digitando aqui, o endereço, e acessando o nosso painel administrativo. Beleza. Você está no seu painel administrativo, você vai em componentes, contato. Fique tranquilo, esse contato tem no seu diúmula e ele vem por padrão. Então, eu não precisei baixar nenhum complemento, nenhum plugue, nenhuma instação, nada. Ele já está aqui e já vem através do diúmula. Podemos clicar em contatos. E o que esse componente faz? Ele gerencia os contatos do site. Ah, mas eu só quero um contato. Beleza. Mas o diúmula, ele também é para projetos pequenos e grandes. Imaginem um projeto que tenha 10 contatos, mais de 10 usuários que administram o site, 10 administradores, né? Dividido em hierarquia. E precisa de ter várias opções. Ah, setor financeiro, setor tal, setor de suporte, setor tal. Então, isso é criado aqui. No caso, vamos criar o nosso primeiro contato. Você clica em novo e será redirecionado para essa mesma página que eu vou mostrar. Essa página, eu já configurei ela e vou mostrar como que eu fiz. Primeiro, você preenche o nome. O nome, suporte, beleza. Ah, eu quero o nome, contato. Tranquilo. Ah, eu quero setor, tal. Coloque o nome. Apelido, você pode deixar que ele preenche automático ou você personaliza um. Lembrando de não utilizar espaço, por isso que é o endereço dele. Aqui do lado, temos a categoria que já vem com a categoria padrão. O que é mais importante de você personalizar é o usuário associado. Esse usuário associado, você vai clicar aqui e vai associar o seu usuário. Se você quiser associar outro usuário, também você pode. Lembrando que esse meu usuário tem um e-mail que eu coloquei aqui. yeg.gorapa.com.br Quando a gente fez o cadastro, a gente colocou lá no nosso e-mail o usuário, a senha do administrador e o e-mail. Verifique em gerenciador de usuários. Entra lá no seu usuário e verifica se o e-mail está certinho. Em imagem, você pode dissociar uma imagem ao seu contato. Pode colocar carro, e-mail, endereço, cidade, estado, CEP, país, telefone, celular, fax, site e outras informações. O que acontece? Esse e-mail está sendo exibido, não está? Olha aqui. Contato, e-mail. Está sendo mostrado. Ah, se eu quisesse mostrar o endereço, poderia colocar e ele vai ser mostrado aqui. Bem fácil, né? Mas o que acontece? Essas informações podem ser configuradas para ser exibidas ou não, e preenchidas ou não. É opcional. O estado deve estar publicado, né? Para ser exibido. Se você quiser despublicar, você pode marcar aqui. Ou excluir, marcar a opção lixeira. No nosso caso, a gente tem que colocar publicado. Aqui você pode adicionar informações adicionais. Opções de publicação, não precisamos mexer. Opções de exibição, que é interessante a gente trabalhar. As opções que estão marcadas com a opção usar global, quer dizer que ela está com a configuração padrão. Observe que eu não mudei tudo. Mas você pode mudar tudo, se quiser. Em formato de exibição, ele tem três estilos de aparência. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, indicadores, ó, salvar, só para vermos como que fica. Vou atualizar aqui essa página, ó. Estou atualizando. Olha só, ele já mostrou de forma diferente. Olha que legal. Ele já não está em abas. Olha só. Aqui ele mostra a primeira informação e aqui é o formato de contato. Essa primeira informação é interessante você botar seu e-mail, site, telefone, as informações que você quer mostrar. E aqui é o formulário. Essa é outra forma de exibir. Você testa uma por uma. Num caso, eu vou deixar em abas, que é o que foi que eu mais gostei. Temos aqui outras opções. Em meio, eu marquei exibir. Observe que tem a opção de exibir endereço, cidade, estado, que são essas informações na nossa primeira aba. Endereço, cidade. Ele tem uma configuração padrão que pode exibir ou não exibir. Se você quiser ter certeza, você pode marcar exibir, ó. Por exemplo, se você quiser exibir endereço. Ah, não quer exibir a cidade. Ocultar. Caso você tenha colocado. Isso aqui só é vários. Se você colocou e você quer exibir, você pode marcar aqui, ó. Ou deixar padrão. Aí você vai ver se vai mostrar ou não. Temos essas informações, ó. Temos informações complementares também aqui no final. E o que vamos trabalhar também é, aqui nessa última aba, é essa última opção. Retirecionar contato. Isso aqui é interessante porque a gente pode adicionar um endereço do site. Ou seja, uma URL, uma página. Isso aqui é um artigo que eu criei. Que ele se chama e-mail enviado com sucesso. Por exemplo, se você entrar nesse formulário de contato, você preenche ele. Quando você clica em enviar, eu criei uma página personalizada. Então, isso é interessante para o site. Você pode colocar lá, e-mail enviado com sucesso. Retornaremos em breve o seu contato. Então, você coloca uma mensagem lá que foi enviado com sucesso. E se ele funcionar tudo certinho, vai mostrar essa página. Então, isso é uma página de redirecionamento. A gente criou primeiro o contato. Depois, vamos criar o redirecionamento de contato. Que não é obrigatório. Beleza? Então, você colocou aí, usuário associado. Coloca aí, pelo menos, um e-mail, para você ver como que aparece lá. Opções de exibição é opcional. Que você personaliza a aparência. Mostra o que é exibir ou não quer. E no final, clica aí, salvar e fechar. Beleza? Você criou o seu contato. Esse contato é muito importante. Porque a gente vai associar o nosso item de menu. Que a gente vai criar. Ele ainda não existe para ser mostrado aqui. Se você criou só aquela parte, ele não vai ser mostrado como item de menu. Porque você tem que criar. Então, o que você vai fazer? Você vai vir em menu. Menu principal. Adicionar item de menu. No meu caso, eu vou acessar aqui. Meu menu principal, que eu já criei o meu suporte. Eu vou pesquisar aqui. Suporte. Opa. Mostrar todos. Eu já vou mostrar aqui, criado. Para vocês verem como que ele foi criado. Em suporte e título do menu. Eu adicionei suporte. Isso aqui, ó. É um caractere especial. Eu já ensinei nas aulas anteriores. Como a gente utilizar esses caractere especiais. Então, ele é como se fosse uma letra. Ele sona aqui como se fosse um texto. Aqui o apelido. E para que você tenha essa exibição igual a minha. Tipo de item de menu. Você entrou. A primeira pergunta que ele pergunta é o que? Tipo de item de menu. Qual que é? Selecionar. Aí você vai selecionar qual tipo de item de menu. A gente não está querendo item de menu de contato. Por exemplo, se eu quisesse exibir um artigo. Eu colocaria essa opção. Mas não é isso. É contato. O Joomla, ele é muito organizado. Por isso que é fácil encontrar o que você procura. Contatos. Beleza. Nessa opção, você vai colocar. Único contato. Mas se eu quisesse exibir. Contatos em destaque. Lista de todas as categorias de contato. Isso aqui. Como eu disse. É caso. Tenha muitos contatos. Então, eu quero exibir um único contato. Vai ser esse. Você marca a opção. Único contato. Beleza. Você colocou. Único contato. O que você vai fazer? Você vai selecionar o seu contato. Lembra que a gente criou o contato? Você vai selecionar ele. Selecionar. Quando você clicar em selecionar. Ele vai automaticamente. Mostrar lá o componente de contato. Vai mostrar os contatos que você criou. Se você tivesse 10 contatos. Ia mostrar. Você clica nele. E ele vai adicionar aqui. Seleciona o contato. Beleza. Configurei. Olha só. As outras informações. Já estado publicado. Aqui você do lado. Não precisa mexer em nada. Apenas. Essa localização do menu. É o menu principal. Que ele aparece nesse menu principal. Se você quiser se associar. Por exemplo. A um sub-item. Isso aqui fosse um sub-item de menu. Em vez de ser do menu principal. Por exemplo. Ah. Tem o matrículas. Eu quero que quando você passe. O ponteiro do mouse. Apareça aqui embaixo. Como um sub-item. Aí eu teria que vir aqui. E associar ele. Aquele item de menu. Como eu quero ser ele como principal. O contato. Tem ali o home. Matricula-se. Contato. Ele vai ficar como item de menu raiz. Então isso aqui muda. Opções de exibição de contato. Você pode mudar. Conforme. O seu gosto. O que você quer exibir. O que não quer exibir. Se você clicar em cada um deles. Você pode personalizar. Ocultar. Exibir sem link. Com link. Então isso aqui são personalizações de aparência. Naquelas informações que você exibe. Ah. Estou exibindo endereço. E eu quero personalizar. Se vai ser exibido ou não. Você pode personalizar isso. Opções de e-mail. Também você personaliza. Formulado de contato. Você pode colocar. Exibir ou ocultar. Por exemplo. Cópia do remetente. Vocês se lembram? Que aqui embaixo mostra essa cópia. Você pode marcar. Exibir ou ocultar. Por padrão. Tem essa configuração. Aqui embaixo. O que é interessante. É se você quiser. Banir um e-mail. Se eu quisesse. Por exemplo. Banir um e-mail. Ieg. Eu teria que colocar. Um e-mail certinho. Ele ia banir. E-mails banidos. Se você for. Adicionar. Mais de. Um e-mail. Ó. Para ser banido. Você coloca aí. O ponto e vírgula. Ó. Ah. Eu quero. Eu encontrei uma lista aí. Na internet. De e-mails. Falsos. Que fica te mandando coisas e tal. E eu quero botar esses e-mails aqui. Você vai colocar. E separar esse ponto e vírgula. Tem um e-mail. Algum e-mail que você quer banir. Do seu site. Que não recebe mais aquele e-mail. Você marca. Assuntos banidos. Também você pode marcar. O mesmo padrão do outro. Por exemplo. Se você quiser colocar palavrões aqui. Que automaticamente a pessoa não consegue colocar esses palavrões. Você vai adicionar aqui. Textos banidos também você pode colocar. Mesmo parecido aqui de cima. Lembrando que. Você separa pelo ponto e vírgula. Prontinho. Aqui do lado. Temos. Temos opções de tipos. De link. Algumas opções aqui. A gente não utiliza muito. Essa opção. São de metadados. Que você pode adicionar uma descrição. Isso que é interessante. Para o mecanismo de busca. Temos opções aí. De menu. Que mais a frente a gente vai. Aprender mais coisas. De personalização. O mais importante. A gente configurar. Como que ele vai ser exibido. O que ele vai exibir para o usuário. No meu caso. Ele está desse jeito. Ele exibe aqui. O meu contato. Um e-mail. E o formulário. Você terminou isso. Você clica. Salvar. E fechar. Depois que você clicou. Salvar. E fechar. Você vai ter o seu formulário. De contato. Igual eu tenho aqui. Eu posso atualizar a minha página. Ó. E eu tinha botado esse estilo. Botei em abas. E ele vai ser mostrado para você. Conforme você personalizou. Se você quiser adicionar uma imagem antes. Também. Nas aulas a gente mostrou. Como fazer. Então. Isso aqui. É apenas uma associação. De um complemento. Digamos assim. Um módulo. Que exibe texto. Imagem aqui em cima. O seu formulário vai ser exibido. Você pode testar. Se ele está funcionando. Como que a gente testa. Eu vou testar aqui agora. Rafael. E-mail. Ieg. Arroba. Agora. Assunto. Teste. 01. Olá. Isso é um teste. Opa. Um teste. Beleza. Posso clicar aqui. Enviar e-mail. Olha só. Enviar e-mail. Se você criou sua página de registramento. Que eu vou mostrar. Como fazer também. Que é interessante vocês. Saberem fazer isso. Olha só. Enviar e-mail. Ele está sendo redirecionado. E essa página aqui. Seu e-mail. Foi enviado com sucesso. E até aqui. Esse módulo do Facebook. O que acontece. Isso aqui. Eu criei. Eu criei um artigo. Coloquei uma imagem lá. E-mail. Enviado com sucesso. Essa paginazinha. Olha só. Que ela. Com esse endereço. E-mail. Enviado com sucesso. A gente vai criar essa página. E vai associar ele. Aí a gente só coloca o URL lá. Você criou. Isso aqui é uma personalização do seu site. Aí eu vou conferir. Eu vou entrar aí no meu e-mail. Posso entrar aí. Webmail. Hostnet.com.br Aqui é o meu servidor de e-mail. Aqui já está preenchido. Posso clicar. Entrar. E na caixa de entrada. Olha só. Está aqui. Ele enviou do Instituto Educacional Guarapa. Aqui. Teste 01. A hora que ele foi enviado. Hoje. Às 8 horas. E seis. Olá. Isso é um teste. Então está funcionando o mesmo. E na próxima aula. Vamos aprender. A como criar essa página. E-mail enviado com sucesso. Que não é muito difícil. Isso.